Rador, por que que você está passando cola na junta do cabeçote? Pessoal, eu vou falar pra você por que, pra vocês, falar por que que eu tô passando cola na junta do cabeçote. Tá vendo? Bem embreada de cola, ó. É emelada. Vou falar pra vocês por que. Porque esse bloco aqui, ó, tô trocando ele. Tá vendo? Aquele lá tava vazando água pra dentro do óleo, eu tô botando esse aqui. Só que esse aqui ficou uns tempos parado, ficou virado pra baixo e enferrujou tudo aqui, ó. Enferrujou tudo. Tem até buraco nele aqui, ó. Levei pra retífica, planeou, mas ainda ficou buraco, ó. Muita ferruja aí, ó. Muito buraco, tá vendo aqui? Muito buraco. Ele tá bem esburacado aí. Podia até mostrar pra você aqui. Um lugar onde tem um buraco feio. Esse buraco tá feio mesmo aqui. E, ó, por exemplo, aqui. Tá vendo o tamanho desse buraco aí? Tá vendo? E aqui é a água. Aqui, por exemplo. Tá vendo? Aqui é, aqui é, aqui, ó. Aqui, ó, é o seguinte, ó. Tem um anel de vedação na junta? Tem aqui. Tem. Aqui, ó. Mas ele é fino. Ele não vai cobrir isso aí, ó. Tá vendo? Muitos buracados isso aí. Tá vendo aqui? Pode ser ver aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Junta de cabeçote, você não põe nada. Não põe cola. Então, eu tô colocando aqui. Corradora, que cola você tá pondo aqui? Pessoal, isso aqui é a Araldite 90 minutos. Araldite 90 minutos. Essa é a cola. Você esfrega bem, ó. Fica bem, ó. Ó, pra você ver. Ó. Isso aí, ó. Araldite 90 minutos. Tá, agora eu vou pôr a junta aqui e vou rachar. Então, pessoal, é por isso que eu tô pôr uma cola nessa junta. Agora, por que que você tá colocando cola na junta do cabeçote? Porque o bloco aqui tá bem ruimzão. Por isso que eu tô pôr conta. Não vai ficar vazando água, é pior. Esquece de me seguir lá no Instagram e no TikTok. Pá, a bicha ficou colando, ó. Eee, binele. Achei que eu tô pregando. A gente vai ter o lado certo dela, viu? Numeração pra cima. Pessoal, então é isso aí. Vou descer o cabeçote aqui, viu? Alô.